Que porcaria é essa, Guilherme? Que que é isso aí na sua mão? Nada. Que que você tava fazendo? Depilando aonde? Fala, galera! Eu sou a Criança e tá começando mais um vídeo nesse canal. E gente, mano, é o seguinte, rapaziada. No vídeo de hoje, começando mais um vídeo aqui pra vocês. Gente, a parada é o seguinte. Estou com sono, família. Caramba, eu tô de ice, mano. Caracas, velho. Pra vocês terem uma noção, mano. Nossa, eu tô de ice, velho. Caramba, eu vou dormir de ice. E esqueça tudo. Ice, ice, ice. Meu Deus. Do nada, mano. Tô com a pulseira aqui. Eu nem vi, ó. Agora que eu vi na hora do vídeo. Que eu comecei aqui, que eu olhei pra... Oxi, do nada. Mas é isso, família. A parada é o seguinte. Vou filmar meu retino aí pra vocês daquele jeito. Então, mano, só vou acompanhando daquele jeitão. E antes de eu ir mostrando o site pra vocês. Tudo que a gente vai fazer nesse vídeo. Já vai o que? Já vai deixando um like. Aperta o botãozinho do joinha. Se inscreve no canal também. Ativa o sininho de notificações. Pra não perder nenhum vídeo novo. Mano, já se inscreve aí naquele jeito. Calma aí que eu tenho que... Ai, minha cabeça. Oxi. E é isso, galera. Então, mano, deixa o like aí. Se inscreve bastante no canal. Senão o YouTube não manda os meus vídeos pra vocês, galera. O YouTube tem que mandar o vídeo aí pra vocês. Mano, você é louco. Vocês precisam apertar no botãozinho do like. Se não apertar no botãozinho do like, não vai pro céu. Então, ó. Se eu fosse você, eu apertava, hein. Então é isso, família. E, ó. Já seguiu nas minhas redes sociais. Eu, Guilherme Lima, com dois A no final. Naquele dia, já segue lá. Instagram. TikTok. Tudo mais, mano. Tudo de bom. Tudo do bom e do melhor. Daquele jeito. E é isso, galera. E a parada é o seguinte. Vou filmar uma rotina da noite aí. E então, vambora. Naquele dia, vamos nos levantar. Porque a gente não vai fazer o vlog todo deitado. Mas é isso, gente. A parada é o seguinte. Deixa eu me levantar aqui. Eu estou de pijama agora, gente. Tá um frio danado. Eu esqueci de tirar minha pulseira de ice. Porque eu gravo o dia inteiro. E aí, tipo, eu boto ela, tá ligado? Acessório e tudo mais. E esqueço de tirar. Então, isso aí é de boa. E, mano, olha só. Tá de noite. Tá ligado, man? Olha só isso aqui, galera. Ladies and gentlemen. The boys and girls. Olha isso, gente. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Tá bom. Eita. E é isso, galera. Então... Deixa eu abrir um pouquinho aqui pra gente fazer uma ventilação, né? Deus. Terra, manto. E a parada é o seguinte. Estou aqui com a minha mãe, tá ligado? Só tá eu e minha mãe aqui. Que o jogo está finalizado dentro do quarto. Mas, gente. Eu já filmo ele. Minha mãe tá fazendo o que, mãe? Que a senhora tá fazendo cafézinho. Minha mãe tá fazendo cafézinho daquele jeito. Já a gente vai deitar, tá ligado? Só de pijama. Minha mãe tá com a minha roupa, né? Que ela gosta de usar a roupa do filho, né? Que ela é bem assim, desse jeito, né? E é isso, família. E, ó. É o seguinte. Deixa eu mostrar o Dio aqui. O Dio tá no último sono ainda. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. O Dio tá dormindo, tá feliz. O Dio tá dormindo, tá felizão, tá ligado? Porque ele tá cansado, né, cara? Porque ele trabalha bastante, né, velho? Mas é isso, família. Mudando o tom de voz aqui. Porque eu já saí do quarto já daquele jeito. Mãe, o que a gente vai fazer? Minha mãe tá fazendo um café pra gente tomar. E a gente vai assistir um filme. Não sei o que a gente vai fazer, mas a gente vai fazer alguma coisa aqui. Né, mãe? Vamos fazer alguma coisa. Não sei. Vamos inventar uma parada pra fazer hoje. Então é isso, família. Já, já eu volto com vocês, beleza? Vou só esperar minha mãe terminar de fazer as coisas dela aqui daquele jeito. E é isso. Leia, gente. Tamo junto. E já, já eu volto, hein? Uma hora depois... Gente, já fiz o cafezinho. Tô invadindo aqui o canal. Fiz um cafezinho. Chama o Gui. Eu demorei um pouquinho, né? Eu acho que ele foi deitar. Fiz um cafezinho, gente. Ó, a gente vai assistir filme. Como... Não sei se dá pra ver aí. Como o Diogo tá... Dormindo. Aí, a gente tirou um dia pra gente ficar aqui, né? O Diogo tá bem cansado. E pra mim aguentar assistir filme a esse horário? Hum... Eu tenho que tá... Eu tenho que tá na ativa. Na ativa mesmo. Gente, eu não sou acostumada a gravar com essa câmera. Eu tô pagando de intrometida aqui. Deixa eu ver se ele tá por aqui. E aí, eu vou chamar o Gui. Gui, vamos. Vamos. Oxi. Tá aqui não. Será que ele foi deitar com o Joe? Guilherme? Também não tá. Achei que ele tinha ido deitar com o Joe. Ele gosta de... Às vezes dormir com o Joe. Gui. Que porcaria é essa, Guilherme? O que foi? Que porcaria é essa. O que você tá fazendo aí? Ai. O que é isso aí na sua mão? Nada. No escuro ainda, dentro do banheiro. Não, não é? Achei. Você é meio doida, é? O que? Você não ia assistir o filme? O que é que você tá fazendo aí? O que é que você tá fazendo aí que você não quer mostrar? Achei. O que você tá fazendo com o prestobarbo ainda aberto? Nada. Você tava depilando a perna, Guilherme? Não. Gente, mãe. Para, mãe. Você tava depilando a perna? Não, mãe. Gente, ele tava com o prestobarbo aqui. Tava aprontando sim. Tava não. Não. Fecha isso aí, que isso aí é um perigo aberto. Você não tem vergonha na cara, não, Guilherme? Não tô nem sabendo. Não tem vergonha na cara, não? Olha aqui. Se depilando a perna. Pra quê? Quem é? Gente, ele não... O que você tava fazendo? Depilando aonde? Gente, aqui todo mundo tem pavor de pelo. Pavor. É verdade. Qualquer lugar, é que ninguém gosta. Aqui todo mundo tem pouco pelo e ninguém gosta. Ninguém gosta de pelo. É crescer um fiozinho que o povo se desespera. Eu, de ontem, o Guilherme, não gosto nem um pouquinho de pelo. Agora fala pro pessoal que você ia assistir o filme. Até mostrei pro pessoal aqui. Eu tô com a pele bem limpa, bem... Cadê? Tava na... Calma aí, gente. Tava na... Aberto. A gente vai assistir o filminho. A gente vai assistir um filme agora, né, Gui? Finaliza aí. Você não vai gravar não assistindo filme, né? Não, né? Não, Deus do céu. Vou gravar a... Eu tô pelando a minha perna. Tô fazendo um tutorial aqui pra vocês, gente. Tô brincando. É brincadeira. Depois eu vou terminar, mas é isso. Gente, se vocês gostaram de deixar o like que vocês já viram no canal. Ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Já se inscreve bastante aí daquele jeito. Já deixa o like. Agora a gente vai assistir um filminho aqui daquele jeitão. E é isso, família. Já já volto com vocês. Aí, tô de uma cor, meu Deus. Então é isso, gente. Um beijo. Tamo junto, velho. É nóis e... Ui, ui.